Entra pela portinha que eu abri aí que eu vou abrir um túnel. Ó, tem gente ali. Valeu. Escudo o roxo aqui ainda. Olha lá, sabia que ia dar essa merda. Vou voltar pelo portal. Beleza. Tava na cara que ia dar essa merda aí, mano. Olha os caras aí. Ai, caralho. Não vai, volta, volta. Entra porque... Nossa. Filha da puta. Não, tomamos um cu, né? O corno foi na frente, morreu e saiu. Não tem filha da puta que joga isso aqui. Ó, o cara tá aqui na porta, ó. Derrubou? Derrubei um. Então atrás, atrás de você. Vai sair, eles vão salvar o cara que tá lá fora, eu acho. Pera aí, Pedro. Tenta recuperar, volta e recupera. Eu só tenho seringa, mano. Eu só tenho seringa, mano. Tá sentidinho? Tô. Mano, dá pra nós voltar aí e cortar por ali, hein. Ó, pega os xinguei, ó. Valeu. Você vai querer cortar por lá? Por trás ali? Vai, ele tem 40 segundos pra ir. Subir? Vamos. Corre que vai ser doído essa. 10 segundos, o ringue está perto. O cara veio secão em mim, tomou na tarraqueta pra ficar esperto. Chupa. Os caras eram bons sons de sniper, porque com outra arma eu não tava vingando, não. Bom, a gente já tá na seco, vamos ver se a gente... Bom, a gente já tá na seco, vamos ver se a gente... Lá em cima, ó lá. Ah, tô vendo. Tô vendo ali. A gente tá correndo ali. A minha mira é pequena, velho. A minha também. Se tivesse uma mira boa... Abre o fogo. Tô muito lindo no escudo, só pra ficar esperto. Olha o cara voando. Olha o cara voando. Abre o fogo. Começamos com a minha mira. Acharam-se. Hostiles voltaram. Boa linha boa. Um duvido seus mesmo que eu já tava. É, eu tô achando que é. Nossa. Nossa, a mira faz falta agora. Deixa eu ver se tem mira aqui. Vou tentar abrir um túnel pra gente ir pro outro lado lá. Beleza. Quando você acha que é uma boa a gente tentar dar a volta? Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui embaixo. Não tem. Um minuto resta. O reino está perto. Há uma torre aqui, ó. E vamos sair voando por cima. Menos de um minuto. O reino está perto. Vamos ver. Ah, vamos seguir. Olha, tem um bagulho que caiu ali, ó. Ali, ó. Vamos ficar de zoio aqui em cima. Os caras estão se enfrentando lá, lá na frente. Nossa, tem um Spitfire aqui, véi. Então pega. Só pega. Onde eles estão se enfrentando? Tenta apontar pra ali, ó. Tem um critério. Onde eles estão se enfrentando? Tenta apontar pra ali, ó. Pulou Espera aí se eles não vão dar a volta na gente Tem quatro esquadrões, mano, tem que ficar ligeiro nas costas, hein Então Pelo menos tá na safe Olha os caras se enfrentando lá Ó, aqui parece ser um bom lugar pra gente ficar em peso Aqui, ó Tão vindo, ó Olha onde eu tô aqui, ó Vou ficar atrás da rocha aqui Caralho, não sei ter um tiro, velho Não sei ter dois tiros de nada Olha lá, vai voar Com certeza que vai vir pra cima Espera Ele viu o território Ó, tá ali, ó É, e tem outro lá embaixo Ele parou pra dar um, fazer um loot Correu Ó, tá subindo ali, ó Tô vendo Pegou, hein Boa É coisa que eu tô com um pouco chique, mano Nossa Ai, doeu, hein Nossa Queimei Cara, tô aqui já, eu acho Tá embaixo Lá Que caralho De arma Nossa Nossa, velho Vai ter que sair daqui Opa Acabou meu shield, velho E o meu também Aqui, ó Quase de quase Eu druke é Não Tô com uma arma ruim Ah, que merda É, era Nossa, tem outro squad atirando nele Tô atirando em outro squad Tenta voltar aqui Onde eu tô Isso vai dar Tô bem isolado Os squad estão se matando Ó, aqui, ó Tá vindo Os squad não tem nada pra recuperar Você tem? Nem eu, mano Você tem shield? Não Se eu tiver duas seringas Seringa eu tenho Tem shield Estão vindo Vou tentar fazer uma jogada Eu sei lá Não vai dar muito certo Ali, ó Lá em cima, ó Ele tá sozinho, Pedro Vamos tentar flanquear ele Não tá, não, mano Tô escutando passos ali do lado Nossa, achei o escudão vermelho aqui Boa Engraçado Tá sozinho, mano Vai subir Ah, não, é Tá com... Fica de olho onde ele tá voando Que eu não tô vendo Vem aqui Aqui Tá sozinho, mano Chupa, manézão Tem que ir sim, mano Chupa, filha da puta Foi sofrido, hein Você é os campeões Apex Aí, ô Que... Que lê, mano Trouxa Foi sofrido, foi Nossa Deixa eu dar um mijo, ó, mano Vai lá Ó Ó Vamos lá. 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 Vamos lá.